Pra essa nossa aula, eu vou utilizar aqui o fio Guarani. Ele não é muito fino, mas também não é glossão, tá? Então, tem um pouquinho de elasticidade, que vai ser bem bom pra fazer essa peça. Então, fio de malha, agulha 7, o fio não pode ser tão gloss, tá? Vou precisar de uma bolinha dessa aqui, ó. Você encontra em loja de bijuteria. Ó, tem essas aqui mais bonitinhas também. Agulha 4 milímetros e tesoura. Pra gente começar aqui a nossa peça, nós vamos iniciar pelo anel mágico. Então, você deixa uma ponta considerável. Laça aqui, faz o X, vira. E você vem aqui embaixo, laça o fio atrás e faz uma corrente. Se por acaso você tá iniciando e ainda não sabe fazer o anel mágico, eu vou deixar um vídeo aqui no card. Ensinando como fazer passo a passo, bem devagar, pra que você consiga pegar bem como que faz. Então, feita a primeira corrente, você vai fazer uma, duas, mais duas correntes, certo? Você vai vir aqui dentro do anel mágico, fazer ponto alto duplo. Pra você fazer o ponto alto duplo, você vai laçar o fio uma vez, vai laçar outra vez na agulha. Vai ficar com uma, duas, três laçadas. Vai inserir aqui dentro, vai laçar o fio e trazer pra frente. Vai dar um pouquinho de altura, vai laçar e tirar duas alcinhas. Vai laçar e tirar as outras duas, e vai laçar e tirar as outras duas, ok? Aí, você vai laçar e laçar, e vai fazer mais um ponto alto duplo. Aí, vai laçar e laçar, e vai fazer mais um ponto alto duplo. Então, a gente fez três pontos altos duplos, agora, a gente vai fazer três pontos altos. Então, laça uma vez só, insere, laça atrás. Faz um ponto alto. Laça, insere, laça atrás. Faz outro ponto alto. Laça, insere, laça atrás. E faz mais um ponto alto. Agora, a gente vai fazer um ponto alto duplo novamente. Então, laça uma vez, laça outra vez. Segue, laça atrás. E faz ponto alto duplo. Agora, você vai repetir o que você fez aqui ao contrário. Então, vai ser três pontos altos e três pontos altos duplos. Então, vou fazer aqui, ó. Um, ponto alto. Dois. E três. Agora, eu vou fazer três pontos altos duplos. Uma em volta, duas. Um. Dois. E três. Aí, você vai fazer uma, duas correntes. Você vai fechar o seu anel mágico puxando essa pontinha do início. Pode ser que ele não feche completamente, porque tem bastante pontos. Não tem problema. Essa é só a primeira parte. Agora, a gente vai fechar com ponto baixíssimo aqui na primeira correntinha. Então, insere a agulha na primeira corrente, laça o fio trás e faz baixíssimo. Aí, você vem na próxima corrente, no meio, laça o fio trás e faz um ponto baixo. E na próxima corrente, laça o fio trás e faz outro ponto baixo. No próximo ponto, pegando as duas alcinhas dele, você faz um ponto baixo. E no próximo, você vai fazer três meios pontos altos. Pra fazer o meio ponto alto, você laça o fio, insere, laça atrás e tira todas as laçadas de uma vez. Novamente, você faz um meio ponto alto no mesmo lugar. E novamente, mais um no mesmo lugar. Então, a gente fez três meios pontos altos. Agora, a gente vai trabalhar em meio ponto alto até chegar no ponto alto aqui do fundo. Como que você sabe pra saber qual o meio ponto alto, sendo que ele tá parecido com os pontos altos? Ponto alto duplo, no caso. Você vem aqui, ó. Você vê que você fez um ponto alto duplo, dois, três. E fez três pontos altos. Um, dois, três. Então, esse aqui é o ponto alto duplo novamente. Nele, você faz um meio ponto alto, uma corrente e outro meio ponto alto no mesmo lugar. Aí, você continua fazendo apenas um meio ponto alto até chegar no penúltimo ponto alto duplo. Então, é esse aqui. Aqui, você vai fazer três meios pontos altos no mesmo lugar. E no próximo ponto, você faz um ponto baixo. E agora, você faz dois pontos baixos seguidos. Um pra cada corrente. Um ponto baixo. E outro ponto baixo. Aí, você vai arrumar. E a sua peça vai ficar assim. Agora, você vai contornar toda a peça em ponto baixíssimo. Então, você vem aqui no ponto baixíssimo e faz outro ponto baixíssimo. Você vem nas duas alcinhas do ponto baixo e faz um ponto baixíssimo. No próximo, um ponto baixíssimo. E assim por diante. Você vai fazer um ponto baixíssimo pra cada um dos pontos. Nas duas alcinhas dele. E vai sempre ajustando. No formato que tem que ficar. Quando chegar no último ponto baixo, você simplesmente corta o fio deixando uma pontinha. Puxa toda a alcinha. Passa embaixo do primeiro baixíssimo. Laça o fio trás. E volta lá no mesmo lugar. No caso, aqui no último ponto. Inserindo a agulha de trás, lá pra dentro do ponto baixíssimo de trás. Agora, você vai pegar essa ponta e vai colocar bem no centro. Trazendo ela com uma agulha mais fina. Só na parte de trás. E a outra ponta, você traz também por baixo dos pontos pro mesmo lugar. Agora, você corta o fio do mesmo tamanho. Então, pega a bolinha que você escolheu e passa o fio por dentro. Se o furo da bolinha não for tão grande, você vai precisar do auxílio de uma agulha ou de algo mais fino pra empurrar, pra passar as duas pontas. Depois, é só puxar. Você vai dar um nozinho pra prender a bolinha. E no final, você também pode dar um nozinho pra prender ou pra pendurar em algum lugar. Você pode deixar a ponta maior ainda. Ficando assim. Você pode fazer um tássio e colocar aqui no finalzinho. Eu já tenho a aula de tássio aqui. Eu vou ensinar só como colocar ele. Você vai deixar uma sobra de fio, mais ou menos no tamanho do tássio que você quer. E você vai fazer o tássio também, no tamanho que você quer. Pode ser grande ou pequeno. Nesse caso aqui... Vai ser fio de 35 cm aproximado. Você dá várias voltas até ter uma quantidade necessária. Que fique bom pra você. Não precisa ser grosso e não muito fino também. Você pode ir ajustando de acordo com o seu rosto. Você passa o fio que você cortou do tamanho do tássio no centro aqui da correntinha... Da ponta do coração. Passa uma pontinha dele e traz. Ajusta as duas pontas. Faz um nó. E aqui dentro, você prende o meio dos fios que você escolheu pra fazer o tássio. E você dá dois nós. Primeiro, você dá um nó e ajusta pra verificar se todas as pontas estão mais ou menos no mesmo tamanho. Se tiver, você prende de uma vez. Corta mais uma ponta de fio pra você finalizar o tássio. Segura lá um fio enquanto gira o outro. Apertando. Depois que você girou o suficiente, você pega a agulha e passa embaixo das voltas que você deu, sem soltar a outra ponta. Laça e passa pra baixo. Com a outra ponta, você faz a mesma coisa. Aí, você puxa a outra ponta pra baixo, com a agulha mais fina. Aí, você corta ponta por ponta do tássio, pra você poder cortar todos de uma vez. Porque se você cortar todos antes de fazer essa parte aqui, ele vai ficar torto. Então, você corta, ó, ajusta aqui. Pode até prender com um elastiquinho. Aí, depois vem com a agulha, com a tesoura, cortando. Se você achar necessário, depois você arruma ponta por ponta. Você pode colocar aqui no meio a sua etiqueta pra tampar o espaço, se ficar. Ou também, se não ficar espaço, você pode colocar a sua etiqueta da mesma forma. Ou ainda, colocar um pingente. Mas, com a etiqueta, por exemplo, ficaria assim. Se você quiser aula de como colocar a etiqueta nas peças, comenta aqui embaixo desse vídeo. Comenta também se você conseguiu fazer. Se você não conseguiu, comenta onde que foi sua dificuldade. Tá ok? A gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau.